Eu tenho que clicar aqui em continuar? Não, eu acho que continue, é. Então, assim, foi mais uma questão mesmo de tempo, né? Para divulgação, foi muito rápido, né? Eu acredito que os próximos, a gente já está divulgando com mais tempo, eu acredito que vai crescer. Igual o que eu tinha falado, a sugestão que eu tinha dado. Se for marcar um aulão de revisão aí para o Enem, vai lotar. Quando eu jogar lá, vai bombar de gente. Quando que é o Enem? O Enem é dia 17 e dia 24 de janeiro. 17 é humanas, 24 é ciência da natureza. Você tem professor de matemática, você tem também professor de química, você tem o Leandro que fala sobre metodologia de estudo. Então, assim, dá para fazer um negócio bem legal, entendeu? Que bom. Deixa eu abaixar um pouco aqui para pegar, Lu. É, ontem com o Leandro foi bem legal, assim. Tinha um público, né? Bem interessante, assim. O pessoal aprendeu algumas dicas aí que foi dada, né? Às vezes, coisas simples, né? Como a gente sempre tem falado, né? O pessoal, às vezes, muitos usuários têm comprado o produto e, às vezes, têm uma certa dificuldade de fazer configurações simples, né? Sim. E acho que ontem foi bem interessante isso, a aula foi bem abrangente. Com o Paulo Vicente também, ele deu dicas sobre como fazer uma live, utilizando aí a sua... A Intus, né? Ele falou que utilizou a Intus com o OBS Studio. Bom, Márcio. É bem legal. Eu até coloquei o OBS aqui na minha sequência, né? O que eu te falei, eu dou aula todo... Eu tenho live todo dia esse horário, né, cara? Então, para mim, eu não estou conseguindo acompanhar muito. E a minha live é exatamente essa hora. Eu tenho umas turmas que eu estou trabalhando, que era presencial e agora a gente está online, né, 100%. Então, live todo dia, de segunda a sexta. Pego aí de oito da noite, que é sete horas aqui. A gente vai até umas oito e meia, nove horas daqui. Sim. Então, é direto. Estou direto. É, imagino. Essa ideia do aluno do Enem é interessante. De repente, pensaram em fazer algo. Já tem um pessoal aqui, a Cláudia, que participou ontem aí. Obrigado, Cláudia, pela sua presença aí. Vamos ver quem mais está aqui. Pessoal entrando aí. O Anderson, boa noite. José Garcia, o Marcelo, a Miriam, o Daí. Sejam bem-vindos aí. Boa noite. Vamos aguardar só mais um minutinho para o pessoal entrar. Obrigado aí pela participação. E hoje eu participei seis horas. Estava participando de um webinar também lá do México. Teve do México. Foi bem legal. Então, eu dei o apoio para o pessoal. Lá eles estão fazendo um por semana, né? Eu ia te falar até, cara. Quando tiver esses webinars, para você me mandar o link, eu estou acompanhando. Eu acho massa. A gente acompanha para poder pegar algumas dicas, pegar algumas coisas. Eu acho bem legal até, né? Como eu te falei. Eu vi por outros, né? Eu mesmo aprendi muita coisa com aqueles webinars que você tinha me mandado. Eu vi muita dica legal que eu peguei lá. Que legal. Que eu não sabia, né? Então, eles realmente estão bem mais à frente, né? É, essa é a ideia, né? Compartilhar aí ferramentas, recursos, experiências, né? Então, acho que isso aí tem um grande peso, né? Para a área acadêmica. Sim. Pode começar, Cris. Pode sim. Como é que eu compartilho dela aqui? Share screen. Dá uma tecnologia ali. Ótimo, ótimo. Tá bom? Eu vou começar aqui. Vou dar uma introdução. Deixa eu só. Nós estamos ao vivo aqui pelo Zoom e pelo Facebook. Depois o vídeo vai estar também disponível dentro do Facebook e dentro do YouTube da Wacom Brasil. Deixa eu só acessar aqui. Vou começar aqui com o vídeo. Começar com o vídeo aí que é a mensagem que a Wacom tem passado aí justamente nesse momento aí de pandemia. que aulas online, né? Numa nova perspectiva aí de ensino. Então, a Wacom aí, ela vem com uma mensagem aí que os professores, estudantes não estão só. A Wacom aqui está aqui. A Wacom está presente com recursos, tecnologias para poder apoiar o professor, o estudante, para que tenha uma aula online aí com qualidade, com recursos avançados de tecnologia. Então, esse vídeo, ele passa uma mensagem bem legal aí. Ensinar acabou de ficar mais desafiador. Estamos aprendendo sobre ensino a longa distância. Estamos aprendendo sobre os desafios do dia a dia que todos enfrentam. Estamos nos lembrando porque estamos todos reunidos na mesma sala para compartilhar ideias, trabalhar em um quadro branco e segurar uma caneta digital na nossa mão. Agora, mais do que nunca, nossa paixão por ensinar nos impulsiona para frente. Estamos descobrindo, inventando e experimentando. Estamos aprendendo sobre ensinar. Estamos aprendendo um sobre o outro. Estamos aprendendo sobre aprender. Essa é a mensagem da Wacom, né? Nunca parei de aprender. Então, independente aí das circunstâncias, dos acontecimentos, da pandemia, vamos nos reinventarmos, né? Uma forma nova de aprendizado. Vou compartilhar aqui minha tela. Quem participou dos outros dias vai ver essa introdução meio parecida, porque como cada dia são novos participantes, e a ideia é sempre estar passando a mesma mensagem para novos participantes que entram aí nas lives. Deixa eu só entrar aqui na minha apresentação. Você ouviu o áudio? Tranquilo, né, professor? Tudo bem, tudo tranquilo. Ótimo. Bom, pessoal, meu nome é Cristiano Costa, sou gerente B2B da Wacom, responsável aí pelas parcerias educacionais e corporativas dentro da Wacom. E hoje o nosso tema aqui, nós vamos falar da Wacom aí na educação à distância. Então, o vídeo aí que vocês viram inicialmente, ele passa bem a mensagem aí que vocês não estão só na Wacom, está aqui para poder estar apoiando, ajudando. Esse webinar, o intuito maior é esse também, né? E vamos falar da Wacom. A Wacom é uma fabricante japonesa com 37 anos de experiências. Muitos atam que a Wacom é americana, mas ela é japonesa, fundada por jornalistas japoneses que buscavam aprimorar a escrita kanji, que é aquela escrita japonesa. E aí eles utilizaram de bambu como artefato lá para buscar os traços mais grosso, mais fino. O Wacom significa Wacom de harmonia com computador. Então, é uma harmonia com computador. A Wacom é líder mundial na tecnologia de caneta digital, uma tecnologia patenteada aí de ressonância eletromagnética, que não requer pilhas ou baterias. Nessa imagem aqui à direita, vocês podem ver uma caneta digital meio que aberta, né? Mostrando alguns pontos, algumas partes de alguns mecanismos internos dentro da caneta. Aqui a tecnologia da mesa, que é a ressonância eletromagnética, que conversa com a caneta. A Wacom é criadora da caneta digital, da mesa digitalizadora, do monitor e do display interativo. Então, são produtos aí de altíssima qualidade, que representam apenas 1% de acionamento de garantia. Então, tem pessoas aí que realmente têm produtos da Wacom aí há anos e o produto está funcionando perfeitamente. O que às vezes acaba mudando são os recursos, né? A mudança no software, né? Nós temos a mudança dos pacotes de software, tanto do Windows como do iOS, né? Dos pacotes da Apple também. Então, tem essas mudanças que acabam acontecendo. Então, hoje vamos falar também do Professor Digital, o Wacom Professor Digital, que é um programa aí dedicado ao professor. É um programa que está acontecendo não só aqui no Brasil, mas ele originou lá nos nossos irmãos aqui, Latinoamérica, né? Do Peru. E aí vem se estendendo por toda a América Latina. Então, o programa aí é focado em fornecer soluções de tecnologia para professores. Então, são professores capacitados, professores que já utilizam as tecnologias, por isso o nome Professor Digital. Então, é uma plataforma aí para consulta com recursos elaborados pelos professores, pelos docentes, né? E o intuito desse programa é apresentar esses webinars, apresentar novas ferramentas que complementam o desenvolvimento tecnológico e pedagógico da equipe, em todo, ao todo. Então, dentro desse programa também vai acontecer ações de marketing da Wacom, com benefícios especiais para quem participa também e se associa. Então, o convite da Wacom é para você, professor, também se tornar um embaixador educacional Wacom. E aí vamos falar aí dos benefícios de usar um dispositivo Wacom para o ensino à distância. Então, a Wacom aí tem um amplo portfólio de produtos, que eles vêm de encontro à necessidade aí do ensino online. Então, tem as mesas digitalizadoras aí, os displays interativos. Aqui temos alguns produtos, a linha Indus, a Indus Pro, a Wacom One, tem a One by Wacom, tem a Cintiq, Cintiq Pro, são produtos aí que realmente vêm revolucionar a forma de ensino. E aí, com os produtos da Wacom, trabalhar com a mesa digitalizadora, o professor tem uma fácil adaptação, que ela permite uma escrita digital. Então, é muito mais natural você trabalhar com uma caneta digital do que você trabalhar com uma escrita com mouse. É quase impossível você escrever com mouse. Você pode até tentar fazer esse teste aí. Então, nas mesas digitalizadoras aí, tem a One by Wacom, a Indus, a Indus Pro. Então, aqui como fala, é uma caneta e papel digital. A caneta digital e o papel digital é a tablet, que seria a mesa aqui. E aí, a área ativa aqui, ela vai se adaptar de acordo com o tamanho do seu monitor. Uma caneta bem precisa, eu faço liberdade de escrever. Como falei no início, não tem pilha, bateria. Então, o professor vai poder escrever nas suas aulas, administrar de uma maneira bem tranquila. Dentro também do portfólio de produtos da Wacom, tem os displays interativos. Então, temos aí a Wacom One, que é uma tela gráfica de 13,3 polegadas, UHD, que se assemelha a uma folha 4, que é o formato mais utilizado entre os professores. E quando você trabalha com uma mesa digitalizadora, você tem uma aula mais interativa, uma aula mais dinâmica à distância. Podemos ver nos dois webinars que ocorreram anteriormente, os professores falando dos recursos, falando das ferramentas, falando do software, e realmente faz um diferencial numa aula online. Então, como fala aqui, você não só apresenta, mas também motiva a participação do professor e do aluno. E aí, fora toda a integração que você tem com os softwares aí do mercado. E também é uma ferramenta perfeita aí para as aulas de ciências abstratas, incluindo biologia, química, que vamos ver hoje com o professor Guilherme, física, todas as áreas da matemática, álgebra, aritmética, geometria, porque aí são assuntos abstratos, né? Que eles precisam de uma explicação gráfica e visual, fazer contas, desenhar ali, fica muito melhor utilizando uma mesa, um display interativo para fazer esse tipo de aula, né? Montar essa aula. A Wacom, a dependência técnica dela é quase nula, então é muito tranquila a conexão do equipamento, o download de drivers, então a Wacom tem todas as informações com vídeos, com tutoriais, auxiliando o usuário a configurar o seu dispositivo. Caso tenha dificuldade, tenha um suporte de 0800 que também orienta, dá dicas, né? E aqui também o webinário, que o intuito é esse também, auxiliar usuários aí que têm algum tipo de problema, tá? E aqui é só essa mensagem aqui que é a Wacom, opa, deixa eu voltar aqui, foi rápido. A Wacom, ela trabalha com todo, com qualquer software, desde a área criativa da qual a Wacom já navega muito bem, como a área também para diversas disciplinas. Então, Microsoft, pacote Office, Zoom, Teams, Microsoft Whiteboard, Openboard, Jamboard. Então, tem uma série de produtos aí que, softwares do mercado, que a Wacom, ela tem uma facilidade de integração, utilizando uma caneta digital com o dispositivo Wacom. Então, a ideia do programa é trazer disciplinas conectadas com a tecnologia Wacom. A Wacom, ela é muito forte na área criativa, a Wacom vem com esse propósito também de trazer outras disciplinas aí para se integrar com essa tecnologia. Temos aí o portal Wacom, o professor digital, que é o portal que vai ter todas as informações reunidas dentro desse portal, onde você tem aí, falando um pouco do programa, tem os professores que fazem parte desse programa, os webinars, tanto do Brasil como da América Latina, vão estar disponíveis também nesse portal. Tem uma parte de registro para o professor que queira se registrar, fazer parte do programa também. Produtos Wacom também que você vai conseguir visualizar. Essa página está sendo ajustada a alguns pontos, então, provavelmente, depois, quando você entrar, aqui aparece professor com S só porque ela já está no espanhol, né? Então, quando você coloca, elas estão ajustando para aparecer professor digital com 2S, então, logo mais, vai estar disponível aí com todas as informações em português. Bom, aqui é as redes sociais que a Wacom possui, pode nos seguir aí como Wacom Brasil no Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Aqui é o time, a equipe grande aí do Latam, cada um responsável aí pelos seus países, a Mariel, o Juan Pablo, o William, o José Luiz, que hoje ministrou lá no México, e a Chisela Preto. Então, é o time aí, cada um responsável aí pelos seus países, para estar também fazendo a divulgação, fazendo, divulgando o trabalho aí, sou responsável pelo professor digital. Então, se você conhecer algum professor desses países, quiser indicar esse programa, pode entrar em contato com a equipe aí, com os meus amigos. Bom, aqui é o cronograma, a agenda, né? Nós tivemos aí no dia 10 do ontem o professor Paulo Vicente, que foi muito legal. Esse webinar está gravado dentro da página do YouTube. O professor Leandro Piscini, que tivemos ontem, que foi muito bom também, está dentro do Facebook. E hoje temos o professor Guilherme Vargas. E aí, amanhã temos o Eduardo Gula, e aí voltamos na próxima semana aí, com mais quatro webinars. E hoje temos aí a honra de apresentar o professor Guilherme Vargas, que vai dar dicas aí para deixar sua aula online mais atrativa, usando a tecnologia. Boa, como? O professor Guilherme é o professor e fundador do Química em Foco, canal no YouTube, e portal de videoaulas especializadas em Enem. Tá bom? E aí é isso, novos desafios, vamos marcar o nosso presente, da forma que estamos aqui, tecnologicamente, online, vai ser daqui para frente, a gente não sabe como vai ser, mas vamos se adequando aí à nova realidade do ensino híbrido. Tá bom? E é isso, eu vou passar a bola aqui para o professor Guilherme, agradeço, professor, pela sua presença aí. A bola está contigo agora. Valeu? Tranquilo, tranquilo. Primeiramente, boa noite para todo mundo que está aí acompanhando, é um prazerzaço estar aqui, tá? Para quem não me conhece, então, sou o professor Guilherme Vargas, sou professor de Química, tenho hoje um canal no YouTube, que é o... Eu iniciei com o Química em Foco, e hoje eu tenho 250 mil inscritos no meu canal do YouTube, comecei há cinco anos atrás, e como você mesmo acabou de falar, né? Há cinco anos atrás, eu adquiri esta mesa aqui, tá? Esta mesa, o Acum foi minha primeira mesa, e por incrível que pareça, até hoje eu não troquei nem a ponta da caneta dessa mesa, né? Hoje eu já trabalho com a Intus, né? Aqui, com a Intus, então já é a mesa que eu utilizo hoje, né? Então, você vai ver até... Separei uma fotinha sobre esse início aqui do trabalho. E qual é o objetivo, né? Aqui é poder mostrar, poder contribuir para os professores que estão acompanhando. Eu sei que não é fácil, eu sei que não está sendo fácil, né? Eu estou há cinco anos aí nesse mercado de aula online, então é muita informação, é muita coisa que a gente acaba absorvendo durante esse período, e realmente, do nada veio uma pandemia, e ninguém estava preparado, e isso pegou todo mundo de surpresa. Mas, assim, o objetivo aqui é poder passar um pouco dessa experiência que eu tive aí, construí durante esses cinco anos aí, não só aqui, mas também faço parte do YouTube Edu, então, pelo menos uma vez por ano, a gente se encontra no YouTube Space no Rio de Janeiro, já fiz alguns cursos na Google em São Paulo, então, a gente já está falando dessa tecnologia, desse mundo digital aí há bastante tempo. Qual a vantagem? O que a gente pode dizer agora? É o seguinte, até eu vou mostrar para vocês, só para vocês entenderem um pouco a situação. Eu, no caso, está aqui, eu tenho um quadro, um quadro, eu tenho um estúdio aqui, onde eu tenho um quadro com giz, você consegue perceber bastante pó de giz aqui, dá para ver isso com muita clareza, e, assim, qual é a situação? Não é todo mundo que pode ter um quadro em casa, não é todo mundo que tem essa estrutura, com câmera, com webcam, com todo esse aparato que a gente tem hoje. Então, como é que eu começo? Eu estou aqui agora, eu preciso... Como é que eu começo? Até a Cláudia está perguntando, tem muita vontade de seguir nessa área de aula online. Cláudio, vou compartilhar aqui com você, só para vocês entenderem um pouco, como que isso tudo começou. Vou colocar aqui, minha telinha, está aqui. Um, está aí. Vocês estão vendo minha tela aí, está vendo para ver? Beleza. Tudo começou aqui, foi assim que começou. Então, eu não tinha toda essa estrutura. Há cinco anos atrás, então, eu tinha um notebook, que está aqui, está aqui, é o mesmo, é um notebook, o mesmo notebook, de cinco anos atrás, a mesa digitalizadora, vocês estão vendo ali, a mesma mesa, essa mesa aqui, essa intuzinha aqui, que já me acompanha, um microfone, que eu comprei o mais barato, que eu tinha aí no mercado livre, uma camerazinha, uma webcam, o notebook tem essa webcam, mas eu acabei adquirindo uma webcam, já de, no começo, né, dessa, dessa estrutura. Muita vontade, e fui. E aí, tudo começou. começou. Então, para quem quer começar aí, videoaula, para quem quer começar com essa, com essa base, precisa de pouco. Uma mesa digitalizadora hoje, um notebook, que tenha uma webcam, e um microfonezinho simples, já é o suficiente, para você iniciar, suas aulas. e o que a gente vai conversar aqui hoje um pouco? Quando eu comecei, eu fiz muita coisa, que na época não era necessário, que eu fui aprendendo com o tempo, realmente tentativa e erro. E os conselhos, que eu posso dar hoje, para quem quer começar nesse mundo online, é, se preocupe com a sua aula. É o conteúdo que importa. Não vai ser todo esse aparato tecnológico. E com uma mesa digitalizadora, você vai oferecer tudo, e mais um pouco, para qualquer aluno. E eu vou mostrar isso daqui para vocês, só para vocês entenderem. Como é que eu uso, as minhas aulas hoje, utilizando a mesa digitalizadora? Você tem algumas opções. A primeira opção, é este software aqui. Todos os softwarezinhos, que eu vou passar aqui, são gratuitos. É tudo livre. Então, você não tem que pagar, nenhum deles. Você não precisa tirar, nenhum real do bolso aí, para nada. O primeiro softwarezinho, é o Smooth Draw. Esse Smooth Draw, ele é um software livre, ele é gratuito. Só você baixar e instalar, você não precisa de crack, de nada. Ele é gratuito, está na internet de forma gratuita. Esse software, o que eu faço? Eu aumento a tela, para poder apresentar para o meu aluno. Então, tenho aqui um quadro, à minha disposição. Eu tenho aqui uma paleta de cores, que você configura com os botões. Então, F1, F2, F3, F4 e F5. Então, está tudo configuradinho aqui, os botões. E a partir daí, de posse da mesa, você começa a sua aula. Então, aqui você tem uma escrita livre, lápis, caneta, normal. Então, aqui você simplesmente faz o que você precisa. Então, vou trabalhar aqui uma aulinha de modelos atônicos. Beleza. Apertei o Shift, consigo fazer riscos. Então, esse é o primeiro software livre para vocês. Você apertando aqui nesse painel aqui, esse branquinho, fecha, e você tem um quadro à sua disposição. Então, tem um computador. Você vem aqui. Uma dica, tá? Uma dica para quem está começando agora. Agora, deixe a sua aula pronta. Já deixa o esboço pronto. Porque o aluno no online, ele é mais dinâmico. O aluno, ele é mais rápido. Então, a gente tem dois perfis de aluno. A gente tem aquele aluno que está acostumado com o ensino tradicional de sala de aula. Só que o aluno de hoje, ele está mais rápido. Se você pegar, inclusive, a maioria dos alunos e fizer uma pergunta, vocês assistem às aulas em velocidade normal ou em velocidade acelerada? A maioria deles assistem em velocidade acelerada. É normal. Eles fazem isso. Muitos, inclusive, deixam para assistir a aula depois, mesmo sendo uma live. Porque depois ele consegue acelerar. Então, quando você está dando a sua aula e você começa a escrever e começa a fazer, isso realmente faz com que o aluno, esse jovem ansioso de hoje, ele simplesmente saia. Ele vai embora. Ele fala, depois eu volto e resolvo. Então, a primeira dica, assim, de conteúdo é deixe sua aula pronta. Deixe o esboço pronto. Tudo que você quer pontuar, já com as perguntas que a gente, assim, que está há mais tempo em sala de aula, são perguntas que a gente já sabe que são recorrentes daquele assunto. Então, você já deixa as respostas ali de stand-by e inicia a sua aula. Uma aula objetiva, uma aula direta, uma aula que seja clara para o aluno. Então, essa questão da entonação de voz é importante para o aluno. de repente, entre um momento e outro, uma pequena interação, solta ali uma piadinha que envolva aquele assunto para não fugir do contexto. Vou dar um exemplo para vocês como professor de química. Às vezes, eu estou aqui e solto uma piadinha do conteúdo. Aí, os meninos começam. K, 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 K. O K é o potássio na tabela. Então, vocês estão rindo potássios. Vocês estão rindo hélios. Ré, 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 ré. Então, isso dá uma quebrada naquele momento. Não fica uma aula monótona. Não fica aquela aula chata. Porque qual é o problema? Na sala de aula, o aluno, ele tem que ficar ali. Não tem o que fazer. Ele tem que ficar ali. Você está dando a sua aula e ele tem que ficar sentado. Às vezes, ele quer dormir. Às vezes, ele quer levantar e ir embora. Mas não pode. Aqui, não. No mundo virtual, ele vai embora. Ele entra, ele desliga a webcam, muta o microfone e vai embora. Não sei se vocês aí que estão acompanhando, trabalham com aulas no Google Meet. É normal. Você encerra a aula e deixa gravando. O menino fica lá. 30 minutos, 40 minutos, porque ele não está lá. Então, o Meet está gravando. Até que todo mundo resolva sair. Então, diretamente. Uma aula objetiva. Uma aula direta. Uma aula que seja bem clara. E explore o mundo virtual. Aproveite tudo o que o mundo virtual pode lhe oferecer. Nesse caso, a gente tem um outro software também aqui, que também é livre, que é exatamente o Microsoft Whiteboard, que até o Cristiano apresentou ali, daqueles softwares que é o Wacom. É plug and play. Plugou, ela automaticamente já está funcionando. Vantagem do Microsoft Whiteboard é o fato... Whiteboard. É o fato de... Ele vai salvando as suas aulas de forma automática. Você não precisa pedir para salvar. Então, só para vocês entenderem como é que funciona, como é que eu preparo uma aula. Conforme eu tinha dito para vocês, eu deixo o quadro pronto. Então, isomeria espacial, isso tudo aqui já estava pronto. O que eu faço durante a minha aula? Eu vou grifando. Por que eu vou grifando? Para o aluno ir acompanhando o que eu estou falando e onde eu estou? Então, eu deixo isso tudo pronto. Tudo que você está vendo aqui em amarelo, eu deixei pronto. Tudo pronto. Então, fui descendo. Tudo que está em amarelo, eu deixei pronto. É o meu quadro. Aquele quadrozinho que o professor normalmente entra em sala e prepara o quadro e a turma fica lá trocando ideia. Aqui não. Então, a gente prepara esse quadro com antecedência e durante a minha aula eu vou riscando, eu vou marcando aqui tudo que eu estou fazendo. A vantagem aqui é que você pode configurar a questão do risco, um risco mais grosso. Aqui você tem um risco mais fino. Você troca as cores aqui. Essas cores são configuráveis Então, eu posso trocar, por exemplo, o preto. Eu vou colocar aqui um arco-íris. Então, nesse momento, eu tenho aqui uma coloração diferente. Tenho aqui uma régua para eu fazer os riscos. Essa régua, para que você gire essa régua, é só você colocar o mouse em cima e ir girando o scroll do mouse. Então, aqui você consegue zero grau. A partir daqui, eu não preciso me preocupar. eu venho aqui e o meu risco vai sair reto. Então, são dicas que auxiliam, são dicas que podem ajudar muito. Então, essa é fundamental. Deixar o seu esqueleto da aula pronto. Até para você ter uma ideia de quanto tempo, mais ou menos, tem a sua aula, de como que isso vai funcionar. uma outra coisa que eu faço bastante e que dá muito resultado é sempre, sempre, teoria, exercício. Isso é bem padrão. Então, vou pegar aqui, por exemplo, uma aulinha sobre aminas. Todos os exercícios eu resolvo pelo smooth draw. então eu deixo o smooth draw aqui, colo todas as questões, deixo elas aqui prontas já. Então, a minha aula está pronta. Eu já deixei o meu quadro lá no Microsoft, está aqui, aqui no Microsoft o meu quadro está pronto. Então, eu tenho um primeiro momento aonde eu vou explicar para o meu aluno a teoria. Precisei aqui, eu sei que no momento o X vai me dar um gancho para resolver um exercício. Beleza. eu já abro aqui e resolvo ou a questão um ou a dois. Então, eu já vou fazendo esse link com eles para que eles consigam ver na prática como que eu vou aplicar, como que esse conteúdo está sendo cobrado, como que ele está sendo exigido para os alunos. Então, fica ali uma dica do que eu tenho feito e tenho tido grandes resultados. Os alunos têm tido um rendimento muito bom. Eu até recebi alguns depoimentos de alunos que já disseram de pré-vestibular, por exemplo, que já disseram que não voltam mais para o ensino tradicional, para a sala de aula, que eles já, o objetivo deles é continuar 100% nesse mundo online, por ser um mundo mais rápido, mais dinâmico, mais objetivo. Cristiano botou ali também mais um sorte. Rapidinho, Cristiano, tem alguma pergunta aí? Não, professor, está tranquilo. Só elogiar a tua letra aí. Tua letra é bonita, tem aqui uma pergunta da Cláudia, espera aí. Tem diferença em preparar essa aula pronta com escrita mão e escrita digital em slides? Qual deles o aluno mais se interessa? Cláudio, lá do Rio de Janeiro. Boa pergunta. eu uso muito isso quando eu estou conversando com professores em palestras e a gente está conversando muito. Lembra daquela aula de slide da faculdade? Todo mundo acho que já teve uma aula dessa, a aula de slide da faculdade. Aquilo ali é um negócio bizarro. Aquilo ali é um negócio horroroso. Aquilo não é interessante. Então, eu quero usar um Powerpoint. Beleza. Use a mesa. A mesa ela vai te ajudar. Como assim a mesa vai te ajudar? A escrever nos seus slides. Então, você consegue com o Powerpoint, deixa eu eu ver, eu pegar aqui uma aula, por exemplo, dentro do Powerpoint, estou abrindo um negócio, ele está abrindo outro, vamos lá. Então, eu estou aqui com uma aulinha de Powerpoint, uma aula sobre equilíbrio químico. Essa aula está rolando. O que você faz para não ficar só esse slide? O que eu faço com os alunos é interagir. Eu clico aqui em caneta, então, a partir desse momento, eu consigo interagir com o aluno. Então, não é só um slide, é um quadro. Então, eu estou usando aqui uma arte, eu estou usando aqui o Powerpoint, mas eu, professor, estou interagindo com esse Powerpoint. Isso é importante, porque se você fica só passando slide e lendo slide, isso realmente cansa o aluno, o aluno vai embora. Então, o segredo desse mundo online é essa interação, é o aluno sentir que ele está ali com você, que ele está junto com você, que ele está perguntando, que você está respondendo, isso de forma bem dinâmica. Então, com a mesa digitalizadora, você consegue interagir com ele também no Powerpoint. Então, você vai passando os slides aqui, então, aqui, você tem toda uma área para você poder fazer observações. Agora, o Cristiano falou um negócio interessante, questão da letra, né? Isso é o software, professor? Isso é o software ou é a sua letra mesmo? É a minha letra mesmo. É treino. Eu, assim, eu também quando peguei a mesa, né? Pela primeira vez, cara, o que que eu fazia, né? No início, eu usava o traço mais grosso para a letra ficar melhor e eu escrevia com letra de forma com traço mais grosso, aí ficava melhor. Com o tempo, aí eu fui afinando o traço e fui escrevendo de boa. Então, mas eu uso muito a mesa. Então, as minhas aulas, a maior parte dessas aulas são na mesa digitalizadora. Como eu disse, eu tenho um quadro aqui atrás, mas é Giz, é O de Giz. Eu uso o quadro, mas para uma questão de troca. Então, de vez em quando eu vou para o quadro, de vez em quando eu fico nesse vai com o aluno, até para não ficar sempre a mesma coisa. Por que que um fundo verde ajuda para o professor? Troca o fundo. Um dia eu coloco um fundo você na praia, no outro dia você coloca lá em Marte, no outro dia você usa o fundo de você num show, no outro dia num boteco, vai trocando os fundos que isso vai fazendo com que o aluno sinta-se mais interessado pela aula. Mas é claro, o foco é o conteúdo. O foco é o conteúdo. Essa é a grande pegada. E dentro do PowerPoint você tem até a opção de manter as anotações ou descartá-las. Então se você quiser vou terminar minha aula, fiz todas as observações, pontuei tudo aqui, tranquilo, eu vou salvar, vou manter e depois eu vou enviar isso aqui para os meus alunos. Beleza, você envia tranquilamente. Inclusive, para auxiliar também os professores, muita gente não conhece a ferramenta de captura. Não sei se se a galera que está acompanhando se foi falado dessa ferramenta. E ela é nativa do Windows. Se você for aqui na aba de pesquisa e digitar ferramenta de captura, você vai ter exatamente isso daqui. Onde você clica aqui em novo, ficou tudo esbranquiçado, eu venho aqui, printei, copiei ou salvei. Normalmente aqui eu já copio e já jogo direto para os alunos no grupo do WhatsApp. Até para que o aluno não tenha esse trabalho de copiar. Porque é uma aula online, então a gente está falando de tecnologia. Então eu sempre deixo isso muito claro para o aluno. Não copie, só preste atenção e acompanhe. Anote o que você acha relevante e eu sempre pontuo algumas coisas para eles. Então eu estou trabalhando aqui uma aula. Por exemplo, aqui eu printei. cuidado. Então aqui é um momento que é um alerta para ele. Cuidado. O ponto de fusão do isômero trans é maior do que do isômero cis. O isômero cis tem maior ponto de ebulição. Então eu já vou alertando para o aluno aonde está o perigo, o que é mais importante, o que é para ele ficar atento. Então eu entrego para esse aluno esse material printado, bonitinho, isso cai lá para ele e ele não tem esse trabalho de ter que copiar, de ter que interagir. Agora, de todos esses softwares... Professor, posso pôr um adendo lá? Volta só naquele print lá que o interessante é se de repente o teu aluno tem uma mesa também e ele pode devolver esse print colado porque dentro do próprio software de captura ele abre a caneta dentro do Microsoft Whiteboard, esse software que eu estou mostrando, ele é um software que você consegue mandar para os e-mails dos alunos já configurados e eles interagem com você aqui escrevendo junto, fazendo anotações. Então ele tem essa opção aqui que é a opção lista de visualização, lista de acompanhamento que ele te dá essa opção. Então você consegue fazer essa interação. Agora, de todos esses softwares, para mim, o mais fantástico é esse que você colocou ali que é o Open Board. Por que que o Open Board ele é o mais top, vamos dizer assim, de todos? ele assim como os outros também, você pode trocar o fundo, tá? Então ele é livre aí, ó, um caderno, um fundo preto, que os alunos gostam muito desse fundo preto, tá, molecada? Acha massa por uma questão mesmo de iluminação, de vista. Então, eles preferem muito esse fundo, mas dentro desse software, ele já traz algumas ferramentas, né? Então aqui, ó, você tem áudios que você pode colocar para tocar durante, você tem vídeo, ó, você tem um banco de imagens que você pode colocar, por exemplo, o mapa Mundi. Então já está aqui, já é nativo dele. Então a partir daqui, você pode tranquilamente dar uma aula aí de geografia, vamos dizer assim, né? Então você pode ir localizando regiões, mostrando situações. ainda dentro aqui, você tem as aplicações, que são aplicativos, como calculadora, aqui tem um, deixa eu ver aqui um, cadê o que eu, o que eu tinha visto hoje mais cedo, eu tinha, eu estava brincando com ele, sumiu aqui o danado, sumiu. Mas, ó, Google Maps também está aqui, ele já é nativo também, tudo simples, tá? De você fechar, de você abrir, transferidor, se você precisar, aqui você tem um esquadro que também você pode tranquilamente virar esse esquadro, mexer nesse esquadro, um compasso, é só arrastar, arrastei, então aqui eu tenho um compasso, coloquei aqui na ponta, opa, então tenho aqui um compasso, esse compasso eu posso aumentar, eu posso diminuir, sem problema, cheguei na pontinha aqui, então, para uma aula aí de geometria, fantástico, ajuda demais, então, você tem muitas opções aqui, agora, qual é a opção, né, deste software, desse Open Board, aquela que eu acho a mais fantástica, é o fato de você clicar em ver mesa, quando você clica em ver a mesa, você consegue usar, por exemplo, aqui, estou aqui com uma prova do Enem, eu abri ela, está no Google Chrome, normal, ao clicar na caneta, eu consigo fazer anotações, eu consigo fazer observações, então, eu consigo ir resolvendo a prova aqui, na frente, então, eu tenho a opção de grifar um trecho específico, eu posso usar uma caneta laser aqui, para ir mostrando para o meu aluno, e isso aqui você pode fazer com qualquer, qualquer coisa do Google, se eu quero abrir um vídeo no YouTube, então, estou aqui no meu canal, mesmo, se eu venho aqui, indicadores ácido-base, deixa eu botar um monte, essa é uma aula onde eu trabalhei um experimento, que é um experimento de um indicador ácido-base, a partir do momento que eu estou usando esse quadro, eu consigo fazer observações em cima deste vídeo, então, eu cliquei na beiradinha aqui, opa, vamos lá, você vai ter coloração, para chamar mais atenção, menos atenção, cor é a espessura do traço, então, aqui, eu posso, a partir de um vídeo do YouTube, interagir com o meu aluno, então, eu posso trazer para ele uma situação e usar como se este, como se o Google, né, fosse o fundo e ele estivesse rodando atrás do meu quadro, então, o meu quadro está aqui à frente, aonde eu posso fazer qualquer tipo de observação, eu posso abrir aqui um poema para poder falar com esse aluno, eu posso pegar, por exemplo, como um professor de redação, eu posso pegar uma redação nota mil do Enem e trabalhar com os meus alunos, pontuando cada detalhe, o que tem de bom, o que ele errou, o que ele acertou, tudo isso usando ferramentas gratuitas, tá, lembrando, todos estes softwares aqui, o Smooth Draw, o Microsoft Whiteboard, o Open Board, esse, a questão da captura de tela, tudo isso é gratuito, você não tem que procurar nada para craquear, depois de um tempo tem uma licença que você tem que pagar, não, isso não vai acontecer, tá, é tudo grátis, tudo que eu passei para vocês aqui são softwares gratuitos para que você possa otimizar suas aulas e, claro, torná-las muito mais atrativas, então, eu estou trabalhando aqui história, então, vamos lá, vamos usar, vamos entrar lá naquele, no Google, né, que tem aquela ferramenta que viaja em museus do mundo, onde você consegue entrar nos museus, fazer um tour por esses museus, de repente, entra aqui, faz esse tour com seus alunos, vai pontuando, anotando cada coisa que você queira, apertei a borracha aqui, eu só apago o que eu escrevi por cima, e eu queria também colocar um outro, mais um aplicativozinho, que é uma extensão, deixa eu minimizar, que é uma extensão do Google, que é o WebPaint, é uma extensão do Google, você vai no Google, coloca o WebPaint, ele é uma extensão, então ele abre para você aqui, essa caixinha, que faz a mesma coisa que o OpenBoard faz, a mesma coisa, eu tenho aqui um lápis, então, isso aqui, inclusive, eu já tinha rapiscado, ele já salvou por cima, tá, então aqui dentro, você vai fazendo suas observações, para escrever aqui, esse aqui é um pouquinho pior, tá, esse OpenBoard para escrita, ele não é muito legal, mas para você poder fazer marcações, para você poder, aqui, quando você clica aqui, opa, ele atua como mouse, normal, aí parei aqui, beleza, quero pontuar alguma coisa, então eu venho aqui, e faço essa observação, aqui, eu mostro para o aluno, eu converso, eu explico, terminei, eu clico aqui na vassourinha, essa vassourinha, limpa, continuo o vídeo, vou tocando, faço as observações, então todos esses sócios, eu cliquei aqui, saí, tá, então tudo, pensando, sempre, em otimizar, em deixar a aula, cada vez mais dinâmica, cada vez mais, atrativa, para esse aluno, tudo bem? Qual foi o nome desse, que você falou, professor? Vamos lá, qual, o que eu fiz agora? É o nome desse software? WebPent, ele na verdade, é uma extensão, do Google Chrome, ele é uma extensão, até aqui, aqui nas minhas extensões, eu só habilitei ele, o WebPent, ele é, ele é uma, gerenciar extensões, ele está aqui, então ele é uma extensão, do Google Chrome, então assim que você está no Google, só você vir aqui, clicar no WebPent, e a partir daí, opa, deixa eu fechar aqui, deixa eu puxar ele para cá, então você vem aqui, abriu ele, automaticamente você, mesma coisa, todos são padrões, né? Você pode mudar aqui a cor, sem problema nenhum, do seu traço, você tem o traço, é, 100%, ou você pode ter mais transparente, você pode escolher aqui, né, a, a grossura da linha, mais grossa, mais fina, então, você consegue interagir com o seu aluno, sem ter um espaço, né, sem ter um estúdio, uma estrutura, como eu tinha mostrado aí, anteriormente para vocês, né, que, deixa eu, está aqui, com isso aí, tá, a mesa da sala do meu apartamento, né, quando eu morava lá, então era a mesa da sala do meu apartamento, e ali, foi ali que eu comecei o meu canal, foi ali que eu comecei, é, todo esse trabalho, né, com, com a internet, o fundo verde, né, para poder fazer essa, essa troca com os alunos, e vocês até viram, teve aí, o primeiro professor, que mostrou sobre, sobre o OBS, não foi, Cristiano? Isso, Paulo Vicente, falou sobre o OBS Studio, que é, como, como fazer uma live, como gravar uma aula, usando o OBS, né, por que o OBS? Porque ele também é gratuito, então ele também é um software gratuito, é um software que você também não paga absolutamente nada por ele, então, com o OBS, você faz aí, suas transmissões pelo YouTube, de forma bem tranquila, com fundo verde, só você clicar no botãozinho lá, que esse fundo some, e aí você coloca a imagem que você quiser, tranquilo? Tem mais alguma dúvida aí? Hoje está tranquilo, professor, a Cláudia adorou aí, esse, eu acho que ela, acho que foi o WebPaint, quando você estava mostrando, dentro do vídeo, né, Cláudia? Porque você quer confiar, mas foi isso mesmo. É, WebPaint, ó, os softwares utilizados, foi, foram, né, o Smooth Draw, Smooth Draw, aqui, deixa eu abrir aqui todos, aqui, Smooth Draw, eu até estou copiando aqui, dentro do, no chat, estou colocando uns links aí, para o pessoal também estar, fazendo os downloads, É, ó, Smooth Draw, esse aqui, galera, né, o Microsoft Whiteboard, que você já, já mandou, né? Isso, o Whiteboard, ele já vem dentro do, já vem dentro do Windows 10, Isso. Você tem também, o, o Open, né, que é o Open Board, que é, inclusive, está na apresentação, né, o Open Board, aquela apresentação que você fez, os softwares compatíveis, sim, o Open Board, a gente tem o WebPaint, que foi o último que você anotou aí, que foi a extensão do Google, A Miriam adorou as dicas, o José Guilherme falou bons programas, a Miriam já conheceu o Smooth Draw, né, mas foi testar o Open Board, ela gostou de todas as dicas, esse Open Board é maravilha também. É, de todos, né, é, cada um tem suas particularidades, né, sim. O caso do Microsoft Whiteboard, ele é bom para professor de matemática, por quê? Porque quando você faz uma circunferência, ele acerta o círculo para você. Quando você faz um quadrado, ele acerta o quadrado para você. Então, ele tem essas particularidades, né, por exemplo, ó, vou criar um novo aqui, vamos ver, de vez em quando ele me decepciona, mas, deixa eu usar aqui, ó, vou fazer aqui um círculo, ó, ele já acerta, ó, eu vou fazer um quadrado meio, ó, ele já arruma para mim, eu quero um triângulo. Então, a vantagem deste Whiteboard é, é estas configurações, então, essas figuras, para quem dá aula de química, por exemplo, eu fui dar uma aula esses dias para fazer o benzeno, né, que é um sofrimento aí para os professores. Então, ó, quando eu vou fazer o meu benzenozinho, ó, ele já acertou para mim, aí eu venho colocar a ressonância aqui dentro, opa, aí eu venho colocar a ressonância, deixa eu ligar ele aqui, tem que encostar os pontinhos, aí tem hora que ele faz essas graças. Ó, pronto, então, para fazer aula com anel aromático, com reações orgânicas, envolvendo anéis aromáticos, eu acho ele fantástico, porque ele me dá, e aí feito isso, o que que a gente, o que que eu faço, né, eu só copio, né, quando você clica aqui, ó, você copia, jogo para baixo aqui, ó, e aí eu vou fazendo os meus anéis aromáticos, então eu venho aqui, ctrl-c, dou um ctrl-v aqui, peguei meu anel aromático, joguei aqui, então, para aulas, né, envolvendo geometria, né, geometria plana, para os alunos, é fantástico, é um software assim, que de todos, ele é, para mim, sem dúvida, assim, o mais completo, tá, para a aula de geometria plana, e no caso, as aulas de química, agora, no caso, o Open Board, ele te dá essa opção, né, de trabalhar como uma parte superior da tela, então, é como se o Google tivesse de fundo, e você pode escrever à vontade, só lembrando, né, para a galera não ter problema, como é que você faz isso? Você vem aqui, ó, do ladinho, ver mesa, tá, então, quando você clica aqui em ver mesa, aí ele vira uma tela de fundo, aí abre isso daqui, ó, quando você clica em mesa novamente, aí ele volta para o quadro normal, né, que a galera utiliza, então, ó, cliquei em ver mesa, pronto, agora ele é um plano de fundo, deixa eu fechar aqui esse, agora ele é meu plano de fundo, então, aqui eu consigo trabalhar com ele, ó, escolhendo cor, traço, tudo, sem maiores dificuldades, são softwares, assim, que auxiliam demais esse ensino online, esse, então, específico, que você tem a internet como fundo do seu quadro, você realmente pode fazer aí, não tem limites, né, você pode pegar uma música, você pode pegar um filme, e eu tinha até feito uma anotação aqui, que é muito importante, se por acaso, né, você, professor, tá gravando esse conteúdo, para colocar num canal do YouTube, cuidado com direitos autorais, tá, então, questão de música, questão de vídeos do YouTube, cuidado com os direitos autorais, se você vai usar isso, numa aula, né, usando o Google Meet, ou Zoom, beleza, vai tranquilo, não tem problema, agora, se você subir esse conteúdo, para o YouTube, você vai ter aí, problemas, com questão, de, com relação, a direitos autorais, que é o que eles chamam de strike, né, então, depois de uma quantidade, de strikes, né, usando imagens, que têm direito, você pode até perder o seu canal, então, só toma cuidado com isso, em usar uma música, em usar um livro específico, e subir esse material para o YouTube, então, é um cuidado, que todo professor, que está entrando agora, nesse mundo, precisa ter, essa questão de imagens, de direitos autorais, de imagens, de músicas, de livros, e de outras coisas aí, que o YouTube vem batendo, música é assim, se você gravar uma, você trabalha uma música, com seus alunos, você pega uma música, trabalha com eles, normal, terminou o vídeo, sobe para o YouTube, você automaticamente, já vai receber uma notificação, de que o seu vídeo, não vai ser monetizado, ou de que você, vai ter que tirar o vídeo do ar, é um cuidado, que todo professor, precisa tomar aí, com essa relação, de vídeo aulas. Perfeito, professor, tem um comentário aqui, o José Guilherme, também falou que o OneNote, da Microsoft, também é ótimo, também, o José Guilherme, aí o José Garcia, ele fez uma pergunta aqui, como escrever equações matemáticas, no Open Board? Como escrever? Equações matemáticas, no Open Board. Vamos lá, opa, no caso, das equações específicas, eu assim, agora é uma coisa que, realmente, realmente, eu não sou muito, dentro dessa área, da matemática aqui, para o Open Board, mas, você pode jogar as imagens, das equações aqui, ou simplesmente, porque ele, ele também atua, como um quadro normal, né? Então, aqui, eu vou, eu vou escrever aqui, de forma normal, então, você pode escrever equações aqui, de forma tranquila, eu sei que ele tem aqui, essa opção gráfica, ele te dá opções aqui, de gráficos, gráficos em 3D, só que, realmente, aí, eu vou ser muito sincero, eu não explorei, tá? Essas funções, que ele te dá aqui, algumas, função de X, ele, ele tem aqui, algumas, estruturas matemáticas, tá? Como eu disse, eu tinha, olhado anteriormente, e, isso aqui é, deixa eu ver, opa, deixa eu fechar aqui, mas, é, é mais explorar mesmo, eu não cheguei a, explorá-lo, matematicamente, mas, vai ter um, um webinar, específico, sobre isso, né? Isso, vamos ter um webinar, de, de exatas, que, física, né, tá dentro, matemática também, o Paulo Vicente, eu acredito que ele vai explorar isso. O professor, ó, é, no dia 27 do 11, às 20 horas, o professor Paulo Vicente, ó, ensinando exatas online, ferramentas e práticas recomendadas, então, o professor Paulo Vicente, aí, com certeza, vai estar bem mais, treinado, pra poder, trabalhar essas equações, gráficos, sem sobra de dúvida, no dia 27 do 11, às 20 horas, tá? O Jairo, o Jairo Prado aqui, deu uma dica, o OneNote, trabalha bem as equações matemáticas, bem como o PowerPoint, fica a dica aí, tá, José Garcia? Sim, é, dentro usando o PowerPoint, né? É, e aí, aproveitando, professor, que você está dentro do Open Board, aí, tem uma pergunta da Cláudia, aqui, ó, tem como adicionar um bloco de anotações ao lado da prova para fazer anotações pelo Open Board? Bloco de anotações está aqui, ó, está aqui, ó, você, e aqui também, do lado de cá, né, eu acabei não falando, mas do lado de cá você tem as camadas, né? Então, você pode colocar aqui questões, ó, você pode inserir outras páginas, ó, você pode botar na página 1 um exercício, na página 2 um outro exercício, na página 3 um outro exercício, então, ele te dá essas opções de você trabalhar como se fosse o PowerPoint mesmo aqui, tá? essas apresentações, então, deste lado de cá, você consegue ir adicionando aqui, no caso, eu estou só replicando, né, mas, você pode ir adicionando, ó, eu tirei, ó, o primeiro está com anotação, o segundo não, o terceiro está com anotação, vou tirar aqui, então, você pode ir fazendo esses trabalhos, né, e montando, né, e fazendo, deixando essas anotações em aberto aí, dentro do Open Board. Perfeito, professor. Ótimo, alguma pergunta a mais, pessoal, que a gente já está, para encerrar já? Queria fazer uma pergunta, professor, você quer divulgar algum canal seu? Não, quem, quem quiser aí alguma dica, quem tiver sempre, estou à disposição, tem o meu Instagram, né, que é o, é o prof. Guilherme Química, né, que está lá, mas, se você digitar Guilherme Química, ou Química em Foco, ou Professor Guilherme Química, você vai encontrar aí meu Instagram, o YouTube, o Instagram é mais tranquilo, porque você mandando um direct lá, eu estou sempre respondendo, estou sempre acompanhando lá, todo mundo, e ajudando aí, no que for necessário, no que eu puder contribuir, né, no caso da Cláudia, que falou aí, que está querendo iniciar, né, o ensino online, aulas online, estou sempre à disposição, e o que eu digo assim, sempre, foque em conteúdo, esquece negócio de equipamento, porque eu vejo muito professor, que manda mensagem para mim assim, qual câmera que você usa, qual microfone que você usa, qual não sei o que que você usa, hoje, com uma mesa digitalizadora, e um notebook, com uma câmera, você consegue falar para o mundo inteiro, para o mundo inteiro, sem nenhum problema, pode ficar tranquilo, com relação a isso aí, Cláudia, precisando, só mandar um direct lá no Instagram, que a gente vai trocando ideia, que a gente vai conversando, tá bom? Perfeito, professor, eu estou navegando aqui, mostrando aqui, o site Wacom Professor Digital, ele está com um S só ao professor, mas ele já traz aqui no Brasil, o programa, um vídeo de abertura, falando um pouco do programa, também algumas categorias, que tem nossos especialistas, nossos professores aqui, Paulo Vicente, Eduardo Gula, Leandro Piscinho, o professor Guilherme, e aí tem os professores de outros países, Paolo aqui do Paraguai, Luiz Alberto do México, e aí tem um pouco de cada um deles, quando você abre aqui, Guilherme Vargas, ele vai trazer algumas informações, eles estão atualizando esse site, mas a ideia é trazer todas as informações de cada um deles, tá bom? Já tinha visto, professor, esse? Tranquilo. Já tinha visto já, professor? Estou, estava acompanhando lá, estou acompanhando as traduções. Que legal, muito bom. E aí, só reforço, só lembrando aqui dos próximos webinars que vão acontecer, deixa eu só que travou aqui a minha tela do meu PowerPoint. Isso. Alguém tem mais alguma pergunta? O Acro está de parabéns pela iniciativa. Obrigado, Daniel. Só tenho a agradecer a participação de vocês, divulguem para outros professores, convidem eles, porque a gente sabe que tem... Daniel, Miriam, Cláudia, galera que está acompanhando aí, e agradeço demais também a atenção de vocês, no que eu, no que a UACOM, no que o grupo de professores aí puder contribuir, podem contar conosco aí, estamos à disposição. É um grande prazer aí, estar fazendo parte desse projeto, estar auxiliando vocês. E aí, só queria lembrar aqui, que eu não estou conseguindo ampliar aqui na tela, acho que travou uma coisa. Está dando para ver. Está dando para ver? Do próximo webinar, amanhã nós temos o professor Eduardo Rula, aprenda a preparar uma aula online, de alto nível, utilizando as mesas do ACOM. Então, cada dia está vendo o professor aí, passando informações valiosíssimas aí, para estar orientando. E aí, o professor Guilherme volta aí, no próximo dia 23 do 11, a mesmo horário, os webinars estão sendo sempre realizados, às 8 horas da noite. E aí, vamos ter o professor Guilherme, Guilherme que vai falar sobre uma aula de química usando a UAP, com uma lousa interativa. Vai falar um pouco mais dentro aí, da disciplina de química. Da química em si. Isso. Está certo, pessoal? Lembrando que esse webinar está sendo gravado, ele vai ficar disponível dentro do Facebook da UAP Brasil, e depois, posteriormente, ele vai ser postado também dentro do YouTube. Então, pode compartilhar aí, assistir quantas vezes for necessária, tá bom? E contem conosco aí. Combinem. Sempre. Amanhã estaremos aqui, amanhã estamos aqui, mesmo horário, às 20 horas. Espero vocês, convidem aqueles que precisam conhecer um pouco mais essa tecnologia e destravar, né? Se está travado em alguma área aí, vamos destravar, né, professor? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ninguém melhor que o professor, auxiliando outro professor, né? Tá bom? Sim, mas a gente já... A maioria da galera que está aí é uma galera que já passou por essas etapas, né? Galera que já está com canais há mais tempo. A gente já vem aprendendo bastante aí nessa caminhada. Muita novidade, muita coisa que acontece, né? Muita mudança. Então, assim, e quem está diretamente na sala de aula, às vezes não tem tempo, né? Para parar com calma, para poder buscar isso tudo, porque é aula, é aula, é prova, é lista, é. E como a gente já está um pouco mais tempo, a gente já trilhou um caminhozinho aí que a gente pode já mostrar mais ou menos algumas, vamos dizer assim, alguns trilhozinhos, né? Alguns bequinhos mais rápidos para poder chegar a um objetivo maior aí, que é alavancar a educação do país, que está precisando demais. Nossa senhora, estão precisando muito melhorar essa educação do Brasil. É verdade, professor. Professor, mais uma vez, eu agradeço aí pela excelente aula, obrigado aí pelos seus ensinamentos. Pessoal, muito obrigado, boa noite. Então, encontro vocês amanhã aqui, às 20 horas, nesse mesmo canal, tá bom? Divulguem, divulguem, os próximos webinars aí são todos convidados. Valeu? Boa noite, gente. Obrigadão, boa noite. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.